O valor anunciado para o Plano Safra neste ano, com R$ 251,2 bilhões, reflete um aumento de R$ 14,9 bilhões em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou R$ 13 bilhões para a equalização de juros. Os financiamentos poderão ser contratados a partir de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No total, R$ 177,7 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização e R$ 73,4 bilhões serão para investimentos. Os recursos destinados a investimentos tiveram aumento de 29%. Lideranças ruralistas da região, como o presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, Oradi Caldato, avaliaram positivamente o plano. Nós nos damos por satisfeitos. Sabemos que os insumos subiram bastante em função do dólar, mas, na verdade, o recurso nunca é o suficiente. Sempre dá para tocar a safra e os produtores que não conseguem esse recurso ou parte dele ou que precisa para a sua propriedade, eles também fazem a sua compra na sua cooperativa, trocam a soja por insumos e assim por diante. Então, eu entendo que, considerando o momento, a pandemia, a escassez de recursos, o governo fez o que pôde.